A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô falando de liberdade, Leila. Desde quando salário de merda é liberdade, hein? Que pacto? O de faça o que quiser, você não me diga com quem? Não, faz isso. Já era. Não, deixa eu falar com você. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Ah, que lindo.